O ministro coordenador do Assunto Econômico, Fidelis Magalhães, Atoli Hirakne, e a terça-feira, a FON convoca o Encontro Geral Ida, o Dirigente Afaeza, Centro Logística Nacional, no Agência Importador Sira e Centro Convenções Dili. O ministro coordenador do Assunto Econômico, Fidelis Magalhães, o ministro coordenador do Assunto Econômico, Fidelis Magalhães, o ministro coordenador do Assunto Econômico, Fidelis Magalhães, Caricarei Folin, La razoavel, Belato Queixia, Ba Pulicia ou Aifaesa, At一定要 sanção, Ba Lozanain, refere Octaviano Gomes, Lamberto da Silva, Zeman.